E hoje vamos exibir a terceira parte da entrevista com o juiz Fernando Reis para saber o que pode e o que não pode fazer nessa campanha eleitoral. Nessa parte da entrevista o juiz fala sobre a manifestação do eleitor através do uso de camisetas, adesivos e itens relacionados aos candidatos durante a campanha e no dia também da votação. A gente sabe que há uma proibição quanto aos candidatos, a campanha do candidato, oferecendo camisetas, por exemplo, aos eleitores. Só que a manifestação dos eleitores com o uso de camisetas que possam estampar nome, foto do candidato, ela é permitida? Sim, é permitida. Como você já adiantou muito bem na sua pergunta, isso não pode ser fornecido gratuitamente ao eleitor. Porque isso é brinde, qualquer tipo de brinde, não só camiseta como boné, caneta, chaveiro, isso aí realmente acontecia há muito décadas atrás. Então hoje tudo isso está proibido, porque é brinde. Então ele não pode fornecer gratuitamente ao eleitor. Mas o eleitor tem o direito de manifestar, sim, a sua vontade por meio de uso de vestimento. Então ele pode adquirir isso onerosamente, ele pode comprar, ou ele pode até confeccionar. Não precisa ser necessariamente uma camisa com estampa, ele pode usar uma camiseta normal e colocar ali um adesivo, um broche do partido ou do candidato, não tem problema. Mas tem duas restrições, principalmente no dia da eleição. Principalmente não, especificamente no dia da eleição, melhor dizendo. Ele tem que fazer isso de forma silenciosa, ou seja, ele não pode pedir voto no local de votação, em qualquer lugar no dia da eleição, porque isso é boca de urna e crime. Então ele vai ficar em silêncio, essa manifestação é silenciosa. E é uma manifestação também individual, isso é muito importante. Não pode sair um grupo de pessoas, por exemplo, utilizando a mesma vestimenta ou o mesmo adesivo, porque isso é um elemento visual. Então isso, para a justiça eleitoral, ela tem o mesmo efeito de um outdoor, de um cartaz, de uma faixa, como se fosse uma propaganda. E isso é proibido também. Então, para o eleitor, está bem ciente, ele pode manifestar, sim, a sua preferência pelo uso da vestimenta, mas o faça em silêncio, sempre, desde o momento que ele sai de casa, e também saia de casa sozinho. É uma manifestação individual e não coletiva. Agradecer o convite da TV Minas Brasil, na pessoa da Thalita, agradecer aos telespectadores pela atenção. E já que eu posso deixar um recado, é dizer para as pessoas irem votar, porque é muito importante que compareçam, isso é essencial para a democracia, o exercício da cidadania. Quando a gente vota, que depois a gente pode cobrar de quem foi eleito, que cumpram as promessas de campanha. E outro recado que eu dou também é que votem com tranquilidade. A Justiça Eleitoral está se programando para atender a todas as normas de prevenção ao contágio. Estamos numa pandemia, a gente sabe que tem essa preocupação também. Mas a Justiça Eleitoral vai trazer todas as medidas de cuidados com disponibilização de álcool gel ao eleitor. O pessoal vai estar ali garantindo distanciamento social, não permitiremos aglomeração. E pedimos também ao eleitor que for votar que atenda as orientações do pessoal da Justiça Eleitoral que estará nos locais de votação. Aí teremos com certeza uma eleição bastante tranquila que todos nós esperamos.